Tudo bem gente? Eu sou o Fábio Petrelli. Hoje nós vamos falar sobre um problema comum em carro GM, né? Que é a luz de anomalia no painel, aquela luzinha amarela, né? Geralmente, quando dá esse problema nos carros, é a sonda lâmbida, né? O que é a sonda lâmbida, né? A sonda lâmbida é um sensor, né? Que nós temos o primário e o secundário no carro. Que no caso, o primário é esse que vem aqui em cima, né? Esse que vem aqui em cima é o primário e o secundário vai lá atrás, lá embaixo, né? E quais são as funções, né? O primário, ele lê a mistura que o carro está tendo, manda a informação para o módulo e o módulo determina a mistura que o carro tem que ter, ar e combustível. E a secundária? A secundária, ela vai ler o quanto que o catalisador, ele está filtrando os gases poluentes. Porque foi um jeito que eles acharam de conseguir fazer um controle do catalisador, quanto ele está bom ou não, ou ele está ruim, né? No caso do meu carro, eu passei o scanner, eu não tenho o scanner, mas meu colega passou para mim, a gente fez análise juntos. A primeira sonda, né? Ela fica oscilando, né? No scanner, né? Por quê? Porque conforme o combustível que entra e ar, ele dá uma mistura, né? Então ele fica oscilando. A segunda sonda, que é a secundária lá embaixo, ela nunca pode dar essa variação junto com a primeira. Ela tem que trabalhar mais em linha reta. O que que meu carro estava acontecendo? O meu carro, a segunda sonda estava oscilando junto com a primeira. É um sinal que meu catalisador não está filtrando os gases. O que acontece? Acende a luz de anomalia no painel. O que que você é obrigado a fazer? Infelizmente, é comprar outro catalisador. Eu não tenho condições. Eu fui no desmanche de dois irmãos. Fiz a avaliação do carro, porque eles se retiram do carro. Você tem o direito de você escolher do carro. Que você quer que tire o catalisador. Eu fiz uma avaliação do carro. Fiz questão para não pegar da Montana nem do Agile, porque eu acho que é os carros que mais dá problema no catalisador. Não sei se é porque é argentino, o que que é. O que que acontece? Procurei pegar de um Corsa Sedan, né? Desses últimos que saíram. Estava um pouco rodado, em ótimas condições, né? Aí eu tirei o catalisador. Eu quero mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, né? É... O que aconteceu com o meu catalisador. Eu vou botar aqui no sol. Eu não sei se dá para ver. Aqui dentro. Ele está quebrado, ele está desmiolado. Eu não sei se dá para vocês verem. Eu não sei se deu para vocês, assim, dar uma olhada, né? Mas assim, eu desmontei o meu catalisador. Meu catalisador, ele está trincado, né? Está esfarelado. Ele esfarelou a metade. O que que fez isso? Eu, para ser bem sincero, eu não sei. Pode ter sido... Ele deve ter entupido, deve ter aquecido e... E acabou esfarelando. Ou alguma pancada embaixo, deu nele, trincou. E os fragmentos desceram pelo escapamento. E ele acabou danificando, né? Mas assim... Qual que é o intuito desse... Desse vídeo? É estar deixando vocês mais informados. Para vocês não caírem na mão de mecânico desonesto. Tem mecânico que ele é honesto. Se ele passar o scanner... E a sonda estiver variando, tudo certinho... Não é sonda. É catalisador. Então tem cara que ele fala que a sonda... Primeiro você gasta dinheiro com a sonda. Paga a mão de obra. Para depois a luz acender de novo e falar... Ih, não é a sonda, agora é o catalisador. Mas ele faz isso de propósito. Para ele tentar ganhar duas vezes pelo mesmo serviço. Então isso daí é só para alertar vocês. Se vocês quiserem fazer o serviço em casa, dá para fazer. É trabalhoso. Eu demorei três horas para tirar o meu. Porque infelizmente as porcas... Não tenho certeza. Mas elas parecem que são de cobre. Então elas acabam travando. Porque elas dilatam com o calor. E elas acabam travando, né? Nos parafusos aqui do escape, né? Do coletor. Então... Quando ela trava... O que eu tive que fazer? Alguns eu tive que bater com chave de fena lá na lateral aqui para ele soltar. Sem danificar o prisioneiro, né? Que é um prisioneiro isso daqui. Se danificar ele, também vende o prisioneiro em dois irmãos, né? Porque ele vai apertar aqui dentro, né? Mas assim... É... Dá um trabalho legal para fazer, né? Para colocar nem tanto, mas para tirar... Vocês vão precisar aí de uma... De um pito, né? O soquete, como cada um chama. No... Número 13. Por preferência, aquele que passa o parafuso comprido dentro dele, né? Não aquele paralelo. Tem uns paralelos que não. Mas se você pegar a linha profissional de pito, né? Você vê que ele entra, né? E vai até a porta, né? Porque isso daqui, esse diâmetro aqui é maior, ó. Então ele passa, né? Tá vendo? Ele é maior também lá dentro. Se você comprar um de marca mais em conta, ele... Você não vai conseguir. E os de baixo eu tirei com chave estrela. Ou chave combinada. Dá um trabalho, mas dá. Se você quiser uma chave que dá menos trabalho ainda, compra aquela chave meia lua. Ela é estrela, mas ela é meia lua. O número dela é 11 e 13, tá? E lá embaixo, né? Tem dois parafusinhos que vão no bloco. Que é dois de 10. Outra coisa que eu queria falar. Vai substituir o catalisador. Coloca... Junta da marca preferência Sabó, né? Junta nova. Pra não vazar a compressão, você não perder o serviço. Tá bom? Então assim. Se você tiver condição de comprar novo, compra novo. Eu não tive. E eu não tenho. Então eu comprei um usado. Mas eu tive cuidado de ver se ele não estava trincado no mesmo problema que o meu outro ali. Tá bom? Quero agradecer a todos do meu canal aí. Desculpa a minha cara, meu. Porque eu não dormi bem. Tá bom? Um abraço a todos.